Eu estou aqui para que a gente possa compartilhar um pouquinho da palavra, desde o momento que eu soube que eu estaria aqui o Senhor me deu a palavra e eu só tentei trabalhar ela, ouvir o que Ele tinha para nós, porque amadas é tão importante você entender que quando existe um chamado como o Pick Power, como a Viva Mulheres, como as conferências que estão sendo organizadas em jejum, em oração, existe um chamado de Deus para você, Deus está chamando cada um de nós para esse lugar de entendimento, de sabedoria e nós estivemos aqui ouvindo as pastoras sobre sabedoria, como é importante a mulher sábia edificar e esse chamado de raízes profundas e um voo autorizado, nós entendemos que Deus tem algo a falar, é preciso que o ouvido esteja atenta, o que o Espírito está falando a igreja, e sabe se você tem caderninho, se você tem anota no celular, faça suas anotações anote os versículos, porque na hora da sua devocional, você pode parar devagarinho e comer isso, devagar, entendendo, pedindo ajuda ao Senhor, para que Ele possa te entregar uma palavra profunda, pessoal para a sua vida, amém? vamos orar, feche seus olhos, Senhor eu te louvo nessa tarde, meu Deus é obrigado por estar aqui, eu te agradeço a oportunidade te agradeço o privilégio, o santo privilégio de compartilhar a tua palavra, obrigado Senhor por cada mulher nesse lugar, por cada família aqui representada, por cada uma delas Senhor, que atenderam esse chamado para vir e ser tocada, para vir e ser impactada com a tua palavra Senhor, Senhor muito obrigado Pai, nessa tarde o Senhor possa tocar a nossa vida e o nosso coração, que o Senhor possa ir além da palavra o Senhor possa vir com o teu santo espírito, visita as nossas vidas e tem misericórdia de nós Senhor, ajuda-nos Senhor ó Deus nesse chamado, ajuda-nos a ser fiel a ti, meu Deus, porque nós queremos muito te conhecer, nós queremos muito te glorificar, nós queremos muito exaltar o teu nome, nós queremos Senhor, ó Deus que as nossas casas, nossas famílias sejam abençoadas, sejam salvas Senhor, e teu nome seja exaltado através de cada uma de nós Senhor, vem nessa tarde Senhor vem com poder, vem com glória, vem Senhor e toca com fogo a nossa vida, o nosso coração faz queimar Senhor, faz queimar Senhor lá dentro, lá onde o homem não pode entrar, mas naquele lugar que só uma cirurgia divina Senhor pode ser feita, meu Deus nessa tarde, invade as nossas vidas, meu Deus revela onde nós estamos errando porque nós queremos acertando, porque nós queremos acertar Senhor, meu Deus, em nome de Jesus nós oramos e declaramos essa casa Senhor cheia de anjos, nós chamamos os anjos de Deus a esse lugar espíritos ministradores, me ajudem nessa tarde, na ministração Senhor da tua palavra e nós repreendemos todo atrapalho, todo meu Deus inimigo, nós declaramos amarrado e sem força e declaramos Senhor a vitória do teu reino, a vitória do teu nome, em nome do Senhor Jesus já agradecemos, aleluia, 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 amém, aleluia, 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 aleluia nossa palavra nessa tarde foi aprendendo a caminhar com Deus em números 9,15, eu queria ler um pouquinho esse texto números 9,15, a palavra de Deus fala sobre a nuvem no dia em que o tabernáculo foi levantado, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho e desde a tarde até a manhã, a nuvem estava sobre o tabernáculo com aparência de fogo assim era continuamente, a nuvem cobria e de noite havia uma aparência de fogo quando a nuvem se erguia sobre a tenda, os filhos de Israel partiam e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam e segundo a ordem do Senhor, eles se acampavam permaneciam acampados todos os dias em que a nuvem repousava sobre o tabernáculo quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam houve ocasiões em que a nuvem deteve-se poucos dias sobre o tabernáculo segundo a ordem do Senhor eles permaneciam acampados e segundo a ordem do Senhor, eles partiam às vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã seguinte e quando a nuvem se erguia pela manhã, partiam quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, partiam e quando a nuvem se dentia sobre o tabernáculo dois dias ou um mês, ou um ano, permanecendo sobre eles os filhos de Israel permaneciam acampados e não partiam mas erguendo-se ela, eles partiam segundo a ordem do Senhor, se acampavam e segundo a ordem do Senhor, partiam cumpriam a ordenança do Senhor como este ordenara por meio de Moisés nós vemos aí, amados, o povo de Israel aprendendo a caminhar com Deus aprendendo, esse aprendizado é poderoso esse aprendizado é um chamado para a nossa vida inteira é um chamado para a nossa vida inteira caminhar com Deus na terra com essa presença santa e cheia de misericórdia muitas vezes nós achamos que podemos planejar, calcular tudo mas Deus vem, Ele nos guia para um novo lugar onde tudo que é velho não funciona mais e assim nós cremos que nós estamos indo para uma próxima estação nós estamos entrando na primavera o tempo de cantar chegou aleluia o tempo de cantar chegou por muitos anos chorando por muito tempo jejuando por muito tempo Senhor faz chegou chegou para você chegou para mim aleluia não mais sabe, ali mendigando não mas agora com um novo entendimento agora com um conhecimento maior mais profundo vocês estavam ouvindo a pastora a bispa Ana a irmã Angel aqui trazendo palavras sendo ministradas sabe, algo tão verdadeiro algo tão prático e a palavra de Deus é tão simples nós estamos sendo chamadas para um novo dia e Deus mostra aqui no Velho Testamento que o povo de Israel estava ali no deserto aprendendo a caminhar debaixo daquela presença e havia uma nuvem que cobria de dia e um grande fogo guardava na noite e eles estavam ali a presença de Deus sobre a vida do homem o profeta o chamado libertador Moisés que trazia que trazia para eles a voz de Deus amadas que coisa gloriosa porque quando nós amamos alguém nós queremos andar junto não é verdade? quando você ama alguém você anda de mão dada Deus também Ele tem esse chamado para a nossa vida para andar perto para andar de mão dada segura na mão de Deus seguro nesse lugar e esse é o lugar mais seguro da nossa vida quando nós estamos junto dEle perto dEle e a palavra de Deus nos mostra como Deus tem interesse nisso que nós sejamos íntimos amigos o Senhor deixou claro isso no Evangelho no Novo Testamento Jesus disse olha eu não quero chamar vocês mais de servos mas eu quero que vocês sejam meus amigos eu quero ser amiga de Deus eu quero ser amiga de Deus eu quero que quando Ele falar eu tenho acesso a essa voz eu não perco essa hora sabe a palavra de Deus mostra e diz que haviam virgens insensatas e as prudentes haviam algumas que estavam vigiando e algumas que dormiam sabe isso é muito forte porque todas eram virgens e fala de uma igreja que estava dormindo que não estava vigilante então eu digo meu Deus eu sou a virgem que estou na porta quando a porta abrir eu sou aquela que vou me jogar lá primeiro sabe é preciso é necessário vigilância porque há muito há muito entretenimento há muita distração para que a gente perca a hora para que a gente não vá sabe muitas eu tenho certeza que ah eu queria estar lá mas não deu olha aconteceu quantos embaraços mas graças a Deus nós chegamos aqui amém nós chegamos aqui estamos aqui para receber até o fim e vamos sair daqui queimando incendiadas para o Senhor para viver a mais maravilhosa primavera da nossa vida amém aleluia havia um homem e a palavra de Deus diz Enoque andava com Deus Hebreus 11 e 5 fala de Enoque e diz Enoque era alguém que resolveu ele tomou a decisão de andar com Deus e a Bíblia diz que Deus o tomou ele foi tão longe que ele não quis mais voltar e Enoque era extremamente apaixonado por esse Deus e sabe amadas que uma coisa fala que Deus não amou mais Enoque do que ama você ou a mim porque ele não faz acepção de pessoas mas o que mostra é que Enoque amava mais a Deus que tudo ele amava mais a Deus que todo ouro toda prata toda riqueza da terra ele amava a Deus e sabe as pessoas que já tiveram experiências pós-morte elas falam isso meu Deus eu não queria voltar é maravilhoso a gente nunca experimentou isso é algo tremendo sabe a Bíblia diz que olho nunca viu ouvido nunca ouviu o que Deus tem preparado para quem para aqueles que o amam tem alguém que ama Deus aleluia amor amor eu amo meu Deus e esse é o primeiro grande mandamento eu não estou aqui por obrigação porque alguém me forçou porque alguém sabe eu amo a Deus eu quero Deus eu quero eu quero mais eu quero o que tu queres eu amo o que tu amas eu amo e Deus tem a promessa para aqueles que o amam a Bíblia diz em 1 Coríntios 8 3 que Deus se conhece diz assim o versículo se alguém ama a Deus esse é conhecido por ele olha eu descobri meu Deus ele conhece o seu coração ele conhece sua entrega ele conhece seus sacrifícios ele conhece seu choro ele conhece aquilo que ninguém sabe ele conhece e ele conhece seus defeitos todos suas fraquezas e o que mais é apaixonante dele nele é sua grande misericórdia porque apesar de tudo apesar de mim ele continua me amando ele continua cuidando de mim ele não desiste e diz eu acredito em você vai e voa eu acredito eu acredito sabe e se você é tímida e se você é um pouco medrosa insegura você tem dificuldades como eu era então você sabe que isso pra você é um grande desafio subir num palco pegar um microfone é um grande desafio e você só faz quando você recebe um toque de Deus quando você recebe cura na alma e quando você entende e tem convicção que você não está sozinha você tem alguém que é muito grande e ele está com você aleluia e ele diz não tema eu estou contigo eu estou com você aleluia eu estou com você você vai conseguir não porque porque você é bom e é sabe mas porque eu estou com você e toda glória vai voltar pra ele aleluia todo testemunho compartilhado vai ser um aplauso ao senhor aleluia porque ele é poderoso e ele é um Deus fiel aleluia e ele nos diz em Tiago 4 8 chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós sabe irmãos Deus diz assim vem pra mim porque eu já fiz o que tinha que fazer pra você tudo que era necessário eu já fiz eu enviei Jesus Jesus por 33 anos viveu aqui embaixo e ele foi ferido ele foi machucado ele foi insultado ele foi abandonado ele foi rejeitado ele foi insultado e ele foi incompreendido e ele foi aquela cruz pra nos salvar o sangue do justo sobre as nossas vidas pra que a gente recebesse uma vida abundante a palavra de Deus diz que Jesus veio pra nos dar vida vida e vida em abundância ele veio trazer de volta a conexão com Deus e Deus fez isso por mim por você talvez você não tenha consciência talvez você não tenha um conhecimento mas Deus já fez e ele diz assim eu estou esperando você chegar agora vem pra mim fica perto te abraça com essa palavra com os estudos da palavra de Deus com livros abençoadores que trazem o conhecimento da palavra de Deus e eu te digo porque eu fui se pulada por muitos livros e eu aprendi tudo o que era que precisava batismo no Espírito Santo o que significa fé o crescimento é multiplicação unção o que é unção nova unção e eu fui atrás de livros eu anotar tudo riscar o livro todo meu Deus eu quero isso aqui e aqueles e aquelas experiências tremendas né pastor Kennedy que teve muitas e eu dormia com desejo no coração eu quero viver o que esse homem vive eu quero viver o sobrenatural meu Deus eu ficava tão empolgada meu Deus meu Deus que coisa linda ele teve visão de Jesus Jesus veio ao quarto sentou e deu a ele mensagens para a igreja e eu meu Deus eu quero isso eu quero isso e amados existe uma transferência ele se tornou um pai espiritual para mim morando tão longe né nem me conhecia mas eu conhecia muito e era e parecia que ele estava comigo ali no quarto ministrando a mim através daquela leitura então eu recomendo a você você tem fome coma um pão maravilhoso não coma não eu recomendo aqui não coma nada que roube sua fé que traga sabe confusão a sua mente mas livros que te abençoem e te edifiquem a devocional com a palavra de Deus cada dia estudando os livros anotando decorando escrevendo os versículos fecha o olho e recita o salmo 91 todinho escreve porque quando Deus te usar você não vai precisar você vai dizer salmo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do poderoso descansará direi do meu Deus ele é meu refúgio minha fortaleza ele é o Deus da minha vida aleluia e amados eu estava educando filhos eu estava fazendo cópia da bíblia eu entendi sabe que eu passei no vestibular eu sou dentista meu marido também e eu passei no vestibular e anotava fórmulas e decorava fórmulas decorava rios afluentes química geografia e anotava e fechava o olho recitava e eu entendi olha eu não decorei tantos livros para passar no vestibular eu vou decorar a bíblia e olha eu recomendo faça cópia dos salmos pregue os salmos no seu espelho do quarto e toda vez que você estivesse arrumando declare aquela palavra sobre a sua vida isso se tornará uma realidade assim também com seus filhos você tem filho pequeno tem adolescentes coloca versículos no espelho do banheiro e ao escovar dente estarem ali estão olhando a santa palavra de Deus e decorando porque essa palavra é uma semente poderosa aleluia a bíblia diz que essa palavra não voltará vazia ela é poderosa ela é sabe eficaz essa palavra tem poder para transformar vidas aleluia eu fui tocada você está aqui e sabe que essa palavra é a verdade passará o céu e a terra Jesus disse mas a minha palavra não passará e quando nós falamos de colocar raízes nele aprofundar nossa vida em Deus nós precisamos receber direção para cada estação ouvidos abertos para a sua voz e sabe irmãos sabe o que me chama atenção quando a nuvem estava ali você leu comigo você viu segundo a ordem do Senhor os filhos de Israel partiam e segundo a ordem do Senhor os filhos de Israel acampavam eles tinham acesso a essa direção e olha a nuvem ficava um dia eles ficavam só um dia se a nuvem ficava um mês era um mês que eles estavam parados se a nuvem estava um ano eles estavam um ano acampados naquele lugar havia uma direção e sabe nós precisamos como mulheres de Deus de direção ele é o nosso guia o Espírito Santo é o nosso guia até o dia da nossa morte ele vai nos guiar ele vai falar com você se você der acesso a ele ele vai te conduzir você não vai ficar fazendo bobagem perdendo tempo com ah eu acho alguém me disse para fazer assim que dá certo não eu sou esperto eu vou jejuar eu vou orar e Deus vai me dizer o que fazer aleluia sabe é dependência de Deus essas mulheres enraizadas essas mulheres que estão plantadas as águas vivas o salmo 1 declara isso bem-aventurado este homem esta mulher que não anda sabe não anda com ímpios não anda na mesa de escarnecedores mas tem seu prazer diga comigo prazer na lei do Senhor prazer nesse livro ele será como uma árvore plantada junto as correntes de água vai dar fruto não seca quando vier o calor tudo que ele fizer prosperará onde estão suas raízes nas águas aleluia nas águas vivas aleluia oh louvado seja o nome do Senhor no Salmo 25 versículo 8 diz assim bom e reto é o Senhor portanto ele ensina o caminho aos pecadores guia os humildes no que é reto e lhes ensina o seu caminho todos os caminhos do Senhor são amorosos e fiéis para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos o Senhor é bom e reto e ele ensina o caminho aos pecadores e se nós queremos saber qual é o caminho nós precisamos ter acesso a essa presença e o Salmo nos diz isso que não existe um meio de caminhar em segurança na terra se nós estivermos sozinhos e sabe amados esse era uma das feridas da minha vida eu me sentia muito solitária eu caminhava sozinha na minha própria força eu não tinha conhecimento dessa palavra e eu era alguém extremamente católica eu fazia todo o ritual eu fazia todo o terço eu estava nas missas mas eu não conhecia a palavra de Deus esse livro que está nas tuas mãos esse livro não é para ficar guardado não é para ficar na estante esse livro é para estar aberto sendo riscado copiado o que eu faço onde está aqui escrito sabe conhecendo a história de homens e mulheres de Deus que andaram com Deus na terra andaram aqui venceram conhecendo seus erros que bom né a gente pode ver onde eles erraram e agora não errar lá olhar onde eles acertaram e meu Deus eu vou olha ele acertou eu também vou fazer dessa forma então esse livro é uma bússola para nossa vida e nós podemos entender que não estamos sozinhas ele veio curar a solidão ele veio curar e dizer assim mulher nunca mais tu serás chamada uma mulher desamparada oh aleluia Isaías declara e diz mulher tu não serás mais desamparada solitária porque eu o Senhor teu Deus estarei contigo em cada estação em cada momento em cada dificuldade eu estarei te ouvindo nós vamos vencer o Senhor diz comigo eu te farei mais que vencedora amém você será mais que vencedora a vontade de Deus é que nós nos tornemos mais e mais dependentes dele cada dia mais dependente sabe dessa voz irmãos sabe lá eu sou conhecida em casa né que eles já conhecem meus filhos meu marido às vezes até ele fala assim oh meu Deus porque eu vou orar para saber né ele fala assim nós vamos fazer isto ah é mesmo né nós vamos orar então eu vou orar para me saber qual é a minha parte nisso aí eu eu vou para esse lugar né e às vezes não sai rápido não a resposta tem um tempo para ela vir né e eu quero contar para você um pequeno testemunho meu que eu estava num momento difícil da minha vida onde eu estava tomando uma decisão e desistindo desistindo de alguém eu não lembro bem a situação no momento que já faz algum tempo mas eu disse ah eu desisto eu quero dizer senhor e eu falando para o senhor né porque nós somos muito amigos e eu falando para ele olha senhor eu estou impaciente eu estou desistindo e eu quero avisar o senhor que eu não aguento mais e sabe toda decidida amanhã de manhã já sei o que vão fazer e aquela situação né colocando diante dele e o Espírito Santo falou a mim e ele me disse uma frase que eu nunca esqueci uma frase você pode anotar e tomar para você o Espírito de Deus me diz assim filha não se mova sem me ouvir antes não resolva nada sem antes falar comigo e eu fiquei meu Deus tá bom a gente já combinou isso ô senhor eu preciso realmente não Rose não aborte olha o que Deus disse para mim não aborte o plano que eu tenho para você uma decisão errada pode sabe mudar seu destino sua história naquele dia eu vi com o sério ué eu tomar uma decisão sozinha e ele disse eu tenho algo para fazer na sua vida na sua casa você não pode decidir e sabe irmãos dependência essa é a palavra dependência ouviu o Senhor o que ele tem para mim eu posso eu vou eu fico Israel estava aqui a nuvem estava lá partiam segundo a ordem do Senhor acampavam segundo a ordem do Senhor Moisés estava ali como boca de Deus para aquele povo sabe Deus falou comigo várias vezes sobre isso uma outra oportunidade meu o meu marido chamou e disse Rose nós vamos fazer uma conferência profética será uma semana um mês inteiro e uma semana de ministração para cada pessoa nós vamos ministrar algumas pessoas e eu queria que você preparasse um material para um para alguns estudos e eu queria que você decidisse sobre o que vai ministrar e me trouxesse esse material e ele falou para mim faça isso e me traga e eu disse ah é é mesmo então eu vou orar eu vou orar sobre isso e irmãos eu comecei a orar e dizer a Deus Deus olha o Senhor ouviu o que ele disse ele está esperando um material algo que eu vou pregar Senhor eu vou ensinar para o povo mas Senhor eu não sei o que o povo precisa quem sabe é o Senhor então me diga Senhor para que rumo eu vou porque eu tenho muitos assuntos meu Deus para pregar eu tenho cadernos de ministração eu posso escolher qualquer uma se eu quiser mas eu queria ouvir tua voz e eu fiquei uma semana duas semanas três semanas e o marido lá o pastor e aí minha filha o material está saindo está saindo está quase saindo e eu disse meu Deus o Senhor está ouvindo ele está com pressa meu Deus fala comigo me diz o rumo qual é aí eu ficava pensando oh meu Deus o que ai tanta coisa maravilhosa pensava pensava e não achava nada aí com com 15 dias eu resolvi ir na livraria eu falei ah eu tenho uma ideia eu vou na livraria e talvez ao ver tantos títulos algo me chame atenção aí saí da igreja e fui para para ruache para livraria cheguei lá aí o funcionário falou para mim a senhora está precisando de alguma coisa ele disse meu filho eu estou mas eu não sei o que é eu estou aqui olhando aqui para ver se algo me chama atenção e eu fiquei lá e não vi nada e aí eu falei olha eu volto outra hora que eu já estou corrida e fui embora cheguei em casa já assim com aquela agonia santa de dar uma resposta de saber porque eu tinha um material para preparar e amados quase 20 dias ali Joaquim já e aí eu falava para ele olha está saindo o negócio vai sair olha vai ser bom vai ser bom porque Deus vai falar e ele disse minha filha tanta coisa maravilhosa tanto tantos estudos eu digo é mas o problema é que eu estou esperando lembra a palavra de Deus no salmo 27 14 diz espera no Senhor fortalece o teu coração espera pelo Senhor esperar não é fácil mas olha irmãos eu cheguei em casa e eu fui lavar o cabelo eu me lembro com aquele pensamento meu Deus eu preciso achar esse material qual é primeiro me dá só uma palavra porque de lá eu desenvolvo meu Senhor fala comigo eu vou tomar banho vou lavar meu cabelo e eu fui para debaixo do chuveiro ali irmãos você não sabe o que aconteceu um raio um raio diante de mim Deus eu ali tomando banho aquela visão tá eu eu debaixo do chuveiro Joaquim entrou no banheiro pegou choque eu não eu tive uma visão aleluia aleluia foi como um raio e no raio e no raio eu tinha uma visão e eu me vi naquele raio era como um filme eu me vi entrando naquela livraria diante daquele funcionário e ali na plataforma os livros tinha um que brilhava e eu gritando eu já sei eu já sei eu tenho esse livro eu tenho esse livro e sabe o que Deus me disse naquele dia assim como você esperou pra me ouvir eu quero que você ensine sobre dependência espera no Senhor querido nós somos muito apressados pra decidir nós somos emocionais e muitas vezes fazemos metemos os pés pelas mãos porque eu vou resolver tu não resolve tu atrapalha e quando você tem uma direção você vai ser vencedora você vai ser sabe eu fui tão abençoada naquele material e eu nunca vou esquecer aquela experiência no chuveiro que coisa tremenda eu saí daquele banho completamente sabe completamente decidida entendendo o que Deus queria sabe eu sabia que ia ser um sucesso vai ser um sucesso e eu ficava ou vai bênção Deus obrigada eu te amo meu Deus como não amar como não amar sabe eu quero dizer pra você quando você depende dessa voz quando você entende o poder dessa voz quando você entende como é importante essa voz na sua vida você vai buscar e a palavra de Deus diz buscar-me eis e me achareis quando você me buscar de todo seu coração no novo testamento em João 16 13 Jesus fala assim quando porém vier o espírito da verdade ele vos guiará em toda verdade não falará de si mesmo mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir ele me glorificará porque há de receber do que é meu e há de anunciar a voz o espírito santo está aqui como nosso ajudador consolador amigo fiel amigo de jornada aleluia você tem o espírito santo ele está aí mas a palavra de Deus diz que o espírito santo pode entristecer pode ser apagado na sua vida através de uma vida a parte dele uma vida que escolheu não eu vou andar pela minha força não faça isso mas você tem um grande ajudador porque Deus quer te levar a sabe a escalar grandes alturas a dar voos muito altos maiores do que você imagina mas para isso para que você possa ser liberado para voar você tem que atravessar vales profundos você tem que passar por caminhos estreitos na vida e tudo isso fala de sacrifício fala de renúncia de não fazer a minha vontade o que eu quero eu muitos casamentos acabando porque aquela mulher diz assim eu não amo mais eu vou ser feliz não vai ser é a sua vontade você perguntou para Deus você trabalhou isso com Ele a nossa vontade não não a minha vontade mas sim a vontade dEle amém a vontade dEle é boa é agradável e ela é perfeita e agora eu quero deixar com vocês alguém um homem que nos inspira muito primeira reis versículo 17 nós vemos a Bíblia fala de alguém que andava nesse poder numa intimidade grande com Deus e que eu creio que isso não é para um homem é para uma mulher é para um ser humano que resolveu entrar nesse lugar e a Bíblia conta aqui de Elias o Tisbita dos moradores de Gileade disse a Acabe tão certo como vive o Senhor Deus de Israel perante cuja face estou nem orvalho nem chuva haverá nestes anos se não segundo a minha palavra depois veio a palavra do Senhor a Elias retira-te daqui vai para o oriente esconde-te junto ao ribeiro de querite que está ao leste do Jordão beberás do ribeiro e que ordenei aos corvos que ali te sustentem e assim foi Elias e fez conforme a palavra do Senhor habitou junto ao ribeiro de querite ao leste do Jordão os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã como também pão e carne ao anoitecer e ele bebia do ribeiro passado alguns dias porém o ribeiro secou porque não tinha havido chuva na terra aleluia e Elias é um dos grandes mais poderosos profetas da Bíblia ele nos deixa um legado de muitos milagres ele ele viveu um lugar sabe que poucos homens na terra acessaram mas ele era alguém que tinha a palavra de Deus e ele diz olha segundo a minha palavra não choverá e a Bíblia fala isso lá em Tiago você quer ver Tiago 5 versículo 5 ou capítulo 5 eu nem marquei esse versículo aqui 5 deixa eu ver se eu tenho ele aqui pra ler pra você tá aqui Tiago 5 17 diz assim Elias era um homem sujeito as mesmas paixões que nós orou e pediu que não chovesse por 3 anos e meio e não choveu e ele orou novamente orou outra vez e o céu deu chuva e a terra produziu seu fruto e havia um homem que orava e fechava os céus e pra que a chuva fosse liberada ele precisava orar novamente e você vê o poder de uma oração um lugar de intimidade com Deus e Elias é alguém que está aqui e a história dele começa exatamente nesse texto quando ele está caminhando pra esse ribeiro do deserto da Jordânia chamado Kerite e o que Deus diz pra Elias ele está começando seu ministério aí eu quero deixar isso claro pra você pra que você entenda ele está começando a sua caminhada e Deus diz pra ele assim retira-te daqui e vai para o oriente e te esconde Elias te esconde em Kerite vá pra lá e fica lá em Kerite eu já ordenei aos corvos que te sustentem nesse lugar eles vão te sustentar espera lá só tinha essa palavra pra ele e a Bíblia diz assim foi Elias e fez conforme a palavra do Senhor ele foi um homem obediente e ele foi pro lugar do esconderijo ele e Deus sabe querida isso fala muito pra nós você precisa entender que tudo na tua vida vai ser liberado através ali desse lugar das suas devocionais abrindo a Bíblia adorando fazendo seu tempo com Deus Deus está atento ele está atento a sua caminhada eu te digo isso porque eu posso testemunhar disso eu não tinha ninguém pra orar por mim eu não tinha uma mulher que me visitasse que me dissesse assim minha irmã como você está não nós estávamos numa igreja não era celular não existia pastora era a irmã esposa do pastor que a gente via domingo e eu recém convertida apaixonada eu quero Deus eu quero conhecer a Bíblia eu meu Deus eu lia não entendia nada eu vou vou comprar um livro aqui pra estudar esse livro aqui pra saber como é que sabe eu quero onde eu entrei eu entrei pro meu quarto foi o querite da minha vida te esconde entra no teu quarto fecha a porta e teu pai que te vê em secreto te recompensará e nesse lugar sabe muitas vezes chorando sem saber o que fazer com aquelas crianças que caber o que fazer comigo que já gritei com tudo que menino sem sabe muitas vezes sem empregada sem ninguém pra ajudar com o braço queimado da panela com o dedo cortado da carne que eu nunca fui uma muito boa cozinheira não é um ministério assim meu entende e eu lembro muitas vezes chorando ali na pia lavando louça e dizendo Deus quebra o vaso faz um vaso novo meu Deus eu quero eu preciso tanto de ti e Deus me disse olha filha seja fiel aqui nessa casa seja fiel esse é o seu ministério esse é o seu ministério essa casa aqui é um grande ministério se você se você for fiel aqui esse lugar eu vou te fazer transbordar aleluia Elias esperou o inquérito e ele ficou ali com o senhor naquele lugar foi um lugar de capacitação foi um lugar de ouvir a voz foi um lugar de toque de Deus de liberação para milagres esse lugar onde ele tem um encontro com Deus e nós todas precisamos desse tempo nós precisamos sabe de um tempo somente com ele e as vezes a gente está com uma vida tão corrida que a gente diz não tem tempo mas olha é preciso é necessário é uma questão de vida e morte é uma sabe você vai ressuscitar nesse lugar e eu tinha fome da voz de Deus eu tinha fome do sobrenatural porque eu vivia uma vida a parte disso eu ouvia que Deus falava com as pessoas as irmãs iam na frente e diziam olha Deus falou comigo eu falei meu Deus porque será que ele não fala comigo existe algum problema porque eu estou desconectada e olha eu digo pra você muitas vezes ouvindo isso e ouvindo os testemunhos eu duvidava eu dizia assim Joaquim tu não acha que essas pessoas estão exagerando será que eles estão mentindo não eles não estão mentindo mas então porque que não acontece comigo algo está faltando e Joaquim me falou isso olha minha filha se algo está faltando pergunta pra Deus o que é e eu sou muito obediente eu vou perguntar mesmo eu vou perguntar pra ele está faltando alguma coisa na minha vida e Deus me respondeu falta o Espírito Santo faltam derramar na sua vida do Espírito Santo irmãos o Espírito Santo é a chave ele é a liberação de poder na tua vida você quer ser um instrumento de Deus você quer ver milagres na sua vida você quer ser Elias nessa geração aleluia você pode aleluia nesse lugar esse é o seu lugar Elias foi um homem que ressuscitou mortos logo depois você vai ver continuando o texto a viúva de Sarepta você vai ver Elias foi o profeta que foi ao Monte Carmelo sabe desafiou 450 profetas de Baal e fez cair fogo do céu e ele não fez cair fogo do céu só em Carmelo logo em 2ª reis ele ordena fogo do céu e o fogo do céu cai sobre aqueles homens ele era alguém que tinha uma conexão com Deus e eu digo pra você Querite foi o lugar mais importante pra ele do que o Carmelo porque em Querite ele estava escondido ele estava recebendo ele estava sendo treinado por essa voz por essa voz de Deus é importante que você entenda que isso é tão importante pra sua vida tudo vai mudar a partir de uma decisão eu quero dizer pra você ao colocar suas raízes na profundidade ao colocar seus olhos nessa palavra a levar a sério esse livro sabe uma vez eu disse isso pro Dan eu falei Dan eu estou com um projeto ele riu foi muito me riu demais eu falei aí ele perguntou o que você está fazendo eu vou fazer a cópia da Bíblia todinha aí ele falou oh uma grande obra eu falei é eu estou fazendo cópia eu aprendo muito copiando que eu decoro copiando e sabe irmãos é maravilhoso e eu botava as crianças né eu botava as crianças Fred você vai copiar o Salmo 25 Rodrigo copia o 84 ele mamãe o de Rodrigo é maior que o meu não vamos nos queixar aqui quem reclamar vai copiar o 119 não não por favor não pode reclamar e sabe eu acreditava que aquela palavra quer dizer eu não acreditava eu acredito que essa palavra Jesus disse isso essa palavra é vida e é espírito ela tem o poder ela é semente aleluia aleluia eles podiam não estar entendendo mas a palavra estava caindo aleluia aleluia e se você for essa mãe você vai ver isso acontecendo e olha você vê logo depois você vê que olha ele ele se retira lá Deus diz beberás desse ribeiro e eu ordenei aquela aos corvos que te alimentam e ele obedeceu habitou no ribeiro de querite os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã e pão e carne aloteci e ele bebia do ribeiro no versículo 7 diz assim passado alguns dias o ribeiro secou não tinha havido chuva na terra e ali mostra que querite tem um tempo que Deus tem um tempo nesse lugar mas que ele quer te promover para coisas maiores ele vai te tirar de querite cheia de poder aleluia ele vai te tirar de lá com a visão aberta você vai entender eu é por aqui nós vamos resolvendo por aqui meu coração está conectado com Deus e sabe eu estou certa que vai dar certo vai dar certo e queremos sabe amados porque nós entendemos isso que há um tempo desse lugar e logo aqui no versículo 8 então veio a ele a palavra de Deus levanta e vai passar épeta que pertence a Sidon habita ali porque eu ordenei a uma mulher viúva que ali te sustente e ele sai de querite vai para sarepta encontra essa mulher e a mulher está faminta tem só um filho ali ele já faz o seu primeiro milagre ali ela traz um pão para mim e ele diz olha senhor eu só tenho um pão para mim e meu filho e ele diz para ela havia grande fome na terra estava 3 anos e 6 meses sem chover e ele diz para ela olha faça o primeiro pedaço para mim porque a farinha não vai acabar e o azeite vai jorrar vai jorrar vai jorrar aleluia e aquela mulher experimentou esse milagre até quando acabou essa seca ela comeu daquela farinha não acabou a farinha o azeite jorrava e aconteceu que o filho dela adoeceu e morreu e ali foi o primeiro milagre segundo milagre em ressurreição ele vem e abraça aquele garoto olha quem era Elias e aquele menino ressuscita subindo dali lá vai o confronto com os profetas de Baal no Carmelo e aquele homem cheio do poder e a Bíblia diz Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós ele era humano e ele orou e por 3 anos e 6 meses não choveu na terra e por para que a terra produzisse novamente frutos e a chuva viesse Elias teve que liberar a chuva que poder que amizade irmão você deseja eu quero eu quero existe um preço e querite é esse lugar todos os profetas de Deus tiveram que passar por esse lugar Moisés subia a montanha e por 40 dias ficava ele e Deus na consagração de Saúl como rei a palavra de Deus diz que Samuel disse a ele Saúl 1 Samuel 10 sobe você vai encontrar profetas que estarão descendo com tamborins com arpas louvando o Senhor e quando você os encontrar o Espírito do Senhor vai se apossar de ti e tu serás transformado no outro homem olha aí gente o Espírito do Senhor vai se apoderar de ti e tu será transformada numa nova mulher aleluia aplauda o Senhor aleluia uma nova mulher se nós queremos aprender a andar com Deus nós precisamos ouvir essa direção nós precisamos desse lugar esse é o poder que vem sobre a sua vida para quebrar cadeias quebrar os grilhões aquela aquela maldição familiar que tem se repetido há anos medo covardia isso é quebrado pelo poder de Deus Elias era o homem sujeito às mesmas paixões que nós era um homem humano ele não era super homem tanto que a história dele conta das suas fraquezas mas ele deixa um legado ele deixa um manto para Eliseu a Bíblia diz que sabe eles andavam nesse sobrenatural será que Deus pode fazer na minha vida será que ele pode continuar fazendo na terra ou ele mudou não 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 ele continua mesmo o Deus ele continua sendo o Deus de Abraão o Deus de Isaac o Deus de Jacó é o mesmo hoje e para sempre e você está sendo chamada para esse lugar de profundidade é o que a gente está ouvindo aqui profundidade sai do raso não não é participar de uma conferência não eu quero ser transformada nessa conferência Senhor eu não saio daqui se tu não me tocar Senhor eu declaro a minha libertação a minha cura Senhor se essa mulher chamar a frente eu sou a primeira naquele lugar nada vai me pedir eu quero mais eu quero Senhor Aleluia eu quero mais Senhor Aleluia a Bíblia diz em João 10 27 as minhas ovelhas ouvem a minha voz eu as conheço elas me seguem as minhas ovelhas ouvem a minha voz eu li esses textos sabe e eu via meu Deus eu preciso ouvir e sabe eu lembro quando as primeiras visões entraram na minha vida no meu quarto a primeira vez que Deus falou comigo em forma audível meu Deus você é completamente tocada sabe eu não conseguia parar de chorar eu fiquei com o rosto inchado quando eu disse meu Deus tu estava tu estás aqui tão perto tu estás aqui tão perto as vezes você ora e acha que Deus está a quilômetros não é verdade ele não ele está tão pertinho ele está esperando você levantar sua voz ele está esperando você gritar o seu clamor ser levantado e nessa conferência Deus está dizendo levanta você levanta você que está dormindo e Cristo vai iluminar sua vida sua casa vai trazer vai trazer luz sobre seus filhos lá em Querite não faltava nada para Elias ele não precisava ir no supermercado os corvos traziam carne de manhã de tarde ele bebia do ribeiro tudo estava providenciado porque nesse lugar não faltará nada até o dia que o ribeiro secou para liberar ele para nova jornada aleluia esse é um Deus que nós servimos o Deus que fará coisas maiores na nossa vida e sabe irmãos eu fico muito feliz feliz porque eu posso testemunhar eu falo para Deus oh Deus o grande privilégio na minha vida é ter passado todos esses anos caminhando contigo como é precioso como é honroso como como é um privilégio compartilhar a tua palavra a tua santa palavra oh Deus eu eu aquela menina que não podia fazer uma leitura na classe que a perna tremia começava a suar frio havia meu Deus sabe oh Deus eu mesmo eu me escondo atrás mas um dia eu disse ao Senhor Senhor eu sei que a obra é muito grande na minha vida mas se o Senhor pode fazer eis-me aqui meu Deus eu me entrego eu me rindo meu Deus eu quero ser uma mãe melhor eu quero ser uma esposa fiel Senhor usa a minha vida se o Senhor quiser usar onde o Senhor quiser usar qual ministério o Senhor tem pra mim eu falava pra Deus eu não sabia o que significava ministério então eu falava meu Deus com criança não é né porque eu tenho três eu não estou aguentando imagina que com criança oh Deus onde é meu ministério será que é coação social e eu trabalhando como dentista querendo descobrir o meu lugar nesse corpo oh meu Deus Deus você precisa ir pra Querite em Querite eu vou te libertar em Querite eu vou te te curar em Querite eu vou te abraçar eu vou te amar nesse lugar eu vou te liberar e você vai caminhar pra Sarepta você vai caminhar pro Carmelo oh Aleluia Aleluia você vai ver oh Aleluia hoje à tarde Deus tem uma preciosa unção pra derramar sobre você uma fresca unção sobre a sua vida eu quero te convidar rapidamente rapidamente porque você sabe que nós temos tempo limitado mas eu quero te convidar você que tem fome disso você que tem fome do que eu estou falando vem à frente ajoelha pro Senhor fica em pé deita mas vem pro Senhor e diz eu quero meu Deus eu quero meu Deus eu quero arruma pra mim eu quero eu quero libera a minha vida meu Deus me usa me usa na terra Senhor me usa na minha casa eu quero testemunhar de milagres eu quero testemunhar oh Deus do teu poder quebra as cadeias da minha vida quebra a preguiça quebra meu Deus o medo meu Deus vem vem sobre a minha vida Espírito Santo oh enche enche a minha vida porque eu quero mais eu quero mais eu não estou satisfeita eu quero mais eu sei que tem mais Senhor eu sei que tem mais ao caminhar trinta e dois anos trinta e dois de igreja os trinta e cinco anos com o Senhor eu sei que tem mais tem mais pra essa estação eu tenho sessenta e três anos e eu vou chegar aos setenta queimando eu vou chegar aos oitenta adorando eu vou chegar aos cem dançando oh queimando pelo Senhor apaixonada pelo Senhor Jesus tu és o amado da nossa alma eu quero eu quero mais Senhor eu quero mais eu quero mais me dá mais 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 de ti menos de mim menos do que eu acho menos do que eu quero mais de ti Senhor Paulo declara e diz não vivo mais eu mas Cristo vive em mim não é sabe os milagres não é porque eu sou não os milagres é porque ele é aleluia ele está presente sua casa será salva seus filhos serão pastores serão profetas seus filhas suas filhas serão princesas princesas de Deus na terra seus netinhos seus netinhos serão saudáveis serão abençoados uma geração louvará as tuas obras a outra geração Senhor nós recebemos nós recebemos Senhor nós recebemos oh Senhor nós recebemos tem misericórdia diga ao Senhor Senhor eu quero ser fiel eu quero ser fiel a ti todos os dias da minha vida ensina-me os teus caminhos ensina-me a tua palavra Senhor Senhor nessa hora eu me consagro a ti meu corpo minha alma meu espírito entrego a ti eu sou tua tu és meu meu amado meu noivo amado da minha alma meu Deus me cura me liberta me leva a viver a tua vontade eu quero a tua boa agradável perfeita vontade na minha vida ajuda-me a ser fiel ao meu voto meu Deus eu te amo e eu sou consagrada propriedade exclusiva do Senhor meu Deus eu te amo eu te amo eu te amo minha força tu és o meu Deus nessa hora eu recebo faça assim ó como recebendo eu recebo uma fresca unção sobre a minha vida eu recebo graça força alegria alegria eu recebo prosperidade eu sou uma mulher feliz abençoada e eu vou testemunhar destes milagres eu recebo eu te agradeço em nome de Jesus eu te amo eu te amo eu te amo eu te amo